Olá, eu sou o Joio Vale, sou presidente da Câmara Legislativa e volto a falar com vocês sobre a questão da previdência, que tem sido tão debatida na imprensa. Nós estamos discutindo e conseguindo chegar num caminho de consenso onde a gente possa continuar com a segurança dos servidores que vão ter as suas aposentadorias garantidas no longo prazo, sem fazer a fusão dos fundos, sem ameaçar essa poupança dos servidores, mas também atender a reivindicação emergencial do caixa do governo para que a gente não parcele os salários. Eu acho que parcelar salário é tudo que nós não queremos, porque a cidade, 60% da renda vem dos servidores, seria um desastre para todo o setor produtivo. Nós conversamos com todos, com o Ministério, conversamos com especialistas, técnicos, com sindicatos, estamos sentando à mesa para conseguir uma solução de um debate, um diálogo coletivo que seja consensuado. Acreditamos que avançamos muito, que já para a próxima terça-feira temos alguma condição de colocar algum em plenário. Eu queria convidar todos vocês para participarem conosco desse momento, que é um momento rico de debate, a Câmara se coloca, todos os deputados, com toda a diversidade, mas que a ideia é que cheguemos no melhor, no consenso, para que seja possível, com segurança, fazer a reforma da Previdência do Distrito Federal, atendendo a todas as demandas consensualmente, melhorando o fundo, dando segurança e também atendendo todo o setor produtivo dessa cidade. Um grande abraço para vocês.